Neste dia 12 de outubro, dia das crianças, cerca de 18,8 milhões de meninos e meninas até 14 anos passarão fome. O levantamento aponta que dessas, pelo menos 9 milhões vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de no máximo 275 reais. Em muitas dessas crianças, a única refeição do dia é a merenda oferecida nas escolas. A gente vive uma realidade muito difícil hoje. A gente sabe que a gente vem de uma pandemia e de uma situação familiar particular das nossas crianças muito especial. A gente sabe que a fome é uma realidade. Nós, enquanto escola, procuramos sempre identificar aquela criança que chega de manhã, que não tomou o seu café. A gente proporciona esse momento, a gente dá um cafezinho, a gente dá uma bolachinha. Porque a gente sabe que, muitas vezes, a única refeição que elas fazem é na escola. Isso é realidade? Sim. Acredito que da minha escola e de muitas outras escolas, tanto municipais como estaduais. A nossa merenda é sensacional. Tudo pensado por uma nutricionista, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente realmente possa alimentar essas crianças. Para que elas possam sair daqui com a barriguinha cheia. Porque, às vezes, elas esperam só pela hora do recreio, para poder comer. Então, nós fizemos refeição mesmo. Arroz, feijão, carne, massa, salada. Tem todo um cardápio adaptado, elaborado, para que a gente possa realmente suprir a falta que essas crianças têm de comida em casa. O cenário reforça a importância da merenda escolar, que garante a frequência das aulas e o crescimento com saúde. São fartos os estudos mostrando que a alimentação equilibrada está relacionada ao bom desempenho em aula. A fome reduz foco, memória e capacidade de raciocínio. Desnutrida, a criança desenvolve menos conexões neurais e que, no futuro, pode prejudicar a ascensão social. A gente sabe que criança com fome não aprende. E não é criança. Ninguém com fome consegue aprender. Com fome não consegue trabalhar. Então, a gente procura fazer com que eles tenham, sim, esse momento para que a gente possa contribuir, para que eles, estando bem fisicamente, emocionalmente, eles possam se desenvolver, eles possam aprender, eles possam estar aqui e estar bem. Eles são a nossa prioridade. Eles são a nossa preocupação e a nossa alegria. Nós podemos dizer com o coração cheio de que os nossos alunos, diante daquilo que nós, que o município sempre se preocupou, que a Secretaria de Educação sempre buscou, dar uma merenda de qualidade para que os nossos alunos, mesmo, às vezes, fazendo apenas uma refeição no dia, possam ir para casa satisfeitos, bem alimentados, e felizes. Isso é o que a gente procura fazer todos os dias, cuidar deles e com muito amor.